Música 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 Viu? E aí 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 Vai que dá Vem muito Vem muito Um É E aí Ladrão Aperta, aperta Arrasa Vem comigo então Vem comigo Vem mesmo? Boa Agora, agora Agora, agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Solta, solta Bora, bora Foi, é bom, foi, frate Vem, anda, venda Vem, vem Vem, vem Ó Tá bom, tá bom Ficurando Ué, caminha, doura a pista, né É, caminha, doura a pista, né Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Aí, correu um gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Toma você aí Dá, dá, dá Todo menino é um rei Calma, calma, calma As costas aí, as costas aí, calma Calma Aí ele aí, aí ele aí Volta, volta Força, força Vai, volte Volte Eu Passei aqui Olha La-tua, ladrão, ladrão Cruzou Chama Que habilidade Vai, braço Vai, braço Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 cal Caralho, gostei não Gostei não Vem Foi na direção Tem? Vem rápido Entra Jota, entra Jota Os três não é no meio É agora É agora É agora Bora Bruno Sem dar mole Sem dar mole Ganhou, ganhou Ajeita Volta, volta, volta na corrida Primeiro lado Vem lá Contigo Boa Boa Pronto 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 Pronto